fala dev tudo bem contigo se não tiver vai melhorar né então é vamos lá os operadores lógicos né então vou criar aqui duas variáveis locais uma vc a que vai receber tru ea outra vez receber que vai receber falso beleza né operadores lógicos aí né tipo bula é para true e falsa a gente também pode utilizar a igualdade né opa print seria os operadores relacionais de igualdade a igual igual a b e diferente né que é o tio aqui beleza então lua operadores lógicos falso e true se inverter vai ficar falso aí deu o contrário né e true tá no mesmo nesse caso não é só trocou os valores aí beleza então vamos para os é lógicos aqui né aqui são os relacionais beleza bom os lógicos são o i o ou ou not beleza então vamos lá né print a e b lembrando que a sequência toda ser verdadeira com i tudo tem que ser verdade né e o ou basta que uma só seja verdadeira para tudo ser verdade beleza então vamos lá né então aí nós temos falso e true e verdadeiro e falso da falso né e verdadeiro ou falso da verdadeiro vou adicionar aqui mais um né local c vai receber falso também o indice e o p você já tem noção aí né muito provavelmente isso aí é loro é só se basicamente você só tinha que saber aqui como que usar né não tem o dois e comercial é um deixa eu ver que tem outro que eles usam como um i não só esses dois mesmo né então é end o i aqui e o o não é pipe pipe né pro ou e também temos um notch né mais nada né print not c por exemplo not c então aí vocês vão ver aqui que não falso é verdadeiro e não verdadeiro e não verdadeiro é falso então vamos aqui não a e não b vamos a prova né certo não verdadeiro é falso e não falso é verdadeiro bom é isso né então aí já tá os operadores lógicos já estão prontos aí para ir para os condicionais e os operadores de estruturas de repetição né é isso até a próxima tchau 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 Obrigado.